Oi, e aí, tudo bem? Muita gente comentou no vídeo passado perguntando como que eu pego minhas formigas. E a verdade é que quanto menos eu procuro, mais eu acho. Geralmente nas minhas caminhadas eu encontro vários tipos de formigas. E a primeira coisa que você precisa saber sobre elas é que existem entre 18 mil espécies só no Brasil. De diferentes cores, tamanhos e formatos. E como geralmente elas saem na época de chuva, esse é o momento perfeito pra você encontrar a sua formiga rainha. Mas tá, como que eu identifico uma formiga rainha? Às vezes você vai se deparar com algumas operárias que parecem formigas rainhas. Mas você tem que sempre olhar o contexto, outras formigas perto parecida com elas, e o fato delas serem mais miúdas. Rainhas são tipo aqueles pokémon raros, mas nem tão raro assim. E aqui tá a formiga que eu peguei ontem. E muitos disseram que ela é do gênero feidori. Ou feidori, eu não sei. E essa aqui que eu tenho morreu há pouco tempo. Rainhas tem um tórax bem grande, geralmente com asas, e um bumbum bem grande também. E as asas elas tiram quando vão botar os ovos. É importante falar que a maioria das espécies não come enquanto colocam os ovos. Isso porque ela se alimenta do próprio músculo do tórax. E ela até mesmo alimenta os seus filhotes com esse músculo. E foi como uma mãe mesmo, sabe? Mais ou menos.